Olá pessoal, hoje estamos aqui com um assunto bem diferente para vocês. Vamos falar sobre dicas incríveis para manter nossos dentes saudáveis e ainda dar um jeitinho naquele clareamento dental. Então fiquem ligados, porque essas dicas vão fazer vocês sorrir ainda mais. A beleza de um sorriso radiante é simplesmente inigualável. Contudo, é surpreendente quantas pessoas hesitam em sorrir em público, muitas vezes devido ao desconforto causado por dentes amarelados ou manchados. São diversos os fatores que podem contribuir para o amarelamento dos dentes, incluindo negligência na higiene bucal, o inevitável processo de envelhecimento e hábitos cotidianos como o consumo excessivo de café, chá, cigarros e tabaco. Se ainda não se inscreveu no canal NutriVida, não perca mais tempo e junte-se a nós para receber dicas valiosas de nutrição e bem-estar. Se inscreva, curta e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá! Além disso, fatores como o uso prolongado de antibióticos, um metabolismo mais lento, algumas infecções e até mesmo variações climáticas, podem desencadear a descoloração dos dentes. Embora tratamentos profissionais de clareamento dental estejam disponíveis. Frequentemente eles podem ser financeiramente inacessíveis. No entanto, a boa notícia é que você não precisa necessariamente recorrer a esses tratamentos dispendiosos. Existem remédios caseiros eficazes que podem ajudar a clarear os dentes e restaurar sua brancura natural. Vamos explorar essas opções e ajudá-lo a conquistar um sorriso deslumbrante. Um cravo da Índia Vamos falar sobre o cravo da Índia. Uma especiaria incrível que não só adiciona sabor à sua comida, mas também pode fazer maravilhas para a sua saúde bucal. Este pequeno tesouro tem propriedades antibacterianas que podem proteger seus dentes contra cáries e problemas na gengiva. Mas o melhor de tudo, você sabia que pode usá-lo para clarear seus dentes de maneira natural? Vou te mostrar como fazer isso. Pasta de cravo da Índia Ingredientes Uma colher de chá de cravo da Índia em pó Meia colher de chá de sal Um dente de alho Duas colheres de sopa de creme dental Modo de fazer Comece descascando e amassando bem o dente de alho para extrair seu suco. Você pode usar um espremedor de alho ou amassá-lo com uma faca. E em seguida, espremer o suco. Em um pequeno recipiente, misture o cravo da Índia em pó e o sal. Adicione o suco de alho à mistura e mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Finalmente, acrescente as duas colheres de sopa de creme dental à mistura e misture até obter uma pasta de dente caseira uniforme. Agora, você pode usar essa pasta de dente natural para escovar os dentes como faria com qualquer outra pasta de dente comercial. Escove suavemente os dentes com a pasta por cerca de 2 minutos. Enxague a boca completamente com água para remover a pasta. É importante continuar com sua rotina de higiene bucal regular, incluindo escovação e uso de fio dental, para manter a saúde bucal. Repita esse procedimento algumas vezes por semana. Tenha em mente que o clareamento dos dentes com cravo da Índia pode levar algum tempo para mostrar resultados visíveis. E os resultados podem variar dependendo da gravidade das manchas nos dentes. 2. Bicarbonato de sódio Vamos falar sobre o bicarbonato de sódio, o herói dos métodos caseiros para um sorriso mais branco. Ele é incrivelmente eficaz na remoção de manchas superficiais e deixar seus dentes mais radiantes. No entanto, lembre-se de que é preciso usá-lo com cautela para não prejudicar o esmalte dos dentes. Agora, vamos aprender como fazer uma pasta de bicarbonato de sódio para clarear seus dentes de forma eficaz. Pasta de bicarbonato de sódio Ingredientes 1 colher de chá de bicarbonato de sódio Água Ou um pouco de óleo de coco Para criar uma pasta Modo de fazer Em um recipiente misture o bicarbonato de sódio com água suficiente para obter uma pasta espessa. Se preferir, pode substituir a água por óleo de coco, que pode dar um sabor mais agradável. Utilize uma escova de dentes macia para aplicar a pasta de bicarbonato de sódio em seus dentes. Escove suavemente os dentes com a pasta por aproximadamente 2 minutos. Enxague bem a boca com água morna para remover a pasta. Higiene bucal regular É fundamental manter sua rotina de higiene bucal regular, incluindo escovação e uso de fio dental. Use este método com bicarbonato de sódio para clarear os dentes apenas uma ou duas vezes por semana, no máximo. O bicarbonato de sódio é abrasivo, e o uso excessivo pode desgastar o esmalte dos dentes. Três carvão ativado Então, o carvão ativado ficou famoso por sua habilidade de absorver manchas. E ele até dá uma mãozinha em algumas pastas de dente para deixar os dentes mais branquinhos. Isso acontece porque ele é mestre em eliminar aquelas manchas chatas que ficam na superfície dos dentes. No entanto, a gente precisa ter um certo cuidado com essa belezinha. Porque, olha só, ele é meio brutinho. Se você exagerar na dose, ele pode acabar desgastando o esmalte dos dentes. Não queremos isso, né? Mas calma, tem um jeitinho seguro de usar o carvão ativado para clarear os dentes. Método do carvão ativado Ingredientes Comprimidos de carvão ativado Disponíveis em lojas de produtos naturais ou farmácias Modo de fazer Comece triturando um comprimido de carvão ativado até obter um pó fino. Mergulhe uma escova de dentes úmida no pó de carvão ativado triturado. Escove os dentes suavemente com o pó de carvão ativado por cerca de 2 minutos. Enxague bem a boca com água morna para remover o pó de carvão ativado. Não deixe de manter a sua rotina de higiene bucal regular, incluindo escovação e uso de fio dental. Utilize esse método com carvão ativado para clarear os dentes com moderação. Idealmente não mais do que uma vez por semana. Para evitar o risco de danificar o esmalte dentário. O carvão ativado pode ser uma opção eficaz. Mas o uso excessivo deve ser evitado para preservar a saúde dos seus dentes. 4. Casca de banana A casca de banana realmente esconde uma série de minerais valiosos. Como o manganês, potássio e magnésio. Que são verdadeiros aliados para a saúde bucal. E a grande notícia é que esses minerais podem ser verdadeiros heróis na hora de se livrar das manchas superficiais nos dentes. Aqui está o truque. Você pode usar a casca de banana para clarear os dentes. Isso pode soar um pouco estranho à primeira vista. Mas é simples de fazer. Método da casca de banana Ingredientes Casca de uma banana madura Modo de fazer Comece descascando uma banana madura. Utilize a parte interna da casca, que é rica em nutrientes. Aplicação Esfregue suavemente a parte interna da casca de banana nos dentes por cerca de 2 minutos. Certifique-se de cobrir todos os dentes com a casca de banana. Após esfregar os dentes com a casca de banana, enxague bem a boca com água morna para remover qualquer resíduo. Não esqueça de manter sua rotina de higiene bucal regular, incluindo escovação e uso de fio dental. Você pode utilizar esse método com casca de banana para clarear os dentes algumas vezes por semana. Os resultados podem levar algum tempo para se tornar invisíveis, já que é uma abordagem suave. 5. Peróxido de hidrogênio Vamos dar uma olhada no peróxido de hidrogênio, que é um daqueles caras que a gente encontra em muitos produtos para clarear os dentes. Mas ó, a gente precisa ser cuidadoso com ele. Senão pode causar um certo desconforto nos dentes. Vamos falar mais sobre isso. O peróxido de hidrogênio é tipo um super-herói do clareamento dental, mas às vezes ele pode ser um pouco agressivo. Se a gente não usar direitinho, pode até dar uma sensação chata de sensibilidade nos dentes. Ninguém quer isso, né? Mas relaxa, porque vou te contar como usar o peróxido de hidrogênio para clarear os dentes de forma segura. Método do peróxido de hidrogênio Ingredientes Peróxido de hidrogênio a 3% Disponível em farmácias Modo de fazer Comece diluindo o peróxido de hidrogênio a 3% em partes iguais com água. Isso criará uma solução de peróxido de hidrogênio mais suave. Use a solução diluída de peróxido de hidrogênio para fazer um bochecho. Mantenha a solução na boca, fazendo bochechos por cerca um minuto. Certifique-se de não engolir a solução. E em seguida, cuspa-a completamente. Lembrando sempre que cada pessoa é única, e os resultados podem variar. Especialmente dependendo da gravidade das manchas nos dentes. Além disso, é importante entender que alguns desses métodos naturais são mais eficazes na prevenção de manchas, do que no clareamento de manchas já existentes. Portanto, experimente. Seja consistente em sua rotina de cuidados. E quem sabe, você possa sorrir ainda mais confiante com seus dentes brancos e saudáveis. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde e alimentação de maneira equilibrada. Até a próxima!